Cozinar você vai comer solta, hein, mano. Mano, tem que ficar batendo, porra. Isso, isso. Você tem batendo os caras, nós só vai bater mediante ordem. Isso não começa, hein, Felipe. Vou matar o caralho. Vai passando, fazendo a gestão, pães, meus cariocas. Não acontece não, viado. O Tunde fodeu ele, o Tunde. Bate no carro, quebra retrovisor. Será que na descida aqui, vou esperar vocês ir à frente. Vamos chegar devagar lá na frente, eu vou chegar devagar. Então ele pode, pô, lá? Isso, cheio de pau. Geral, farol altão, foda-se, bota os farol tudo lá pra dentro. Farol alto e a alerta ligada. Laughing A gente vai matar o caralho! Fica com a mato trancada, se a casa eles querem sentar. Vai ficar de graça ou eu vou ter que sentar a porrada aqui? Opa, se não fizer. Opa, se não fizer. É, cabelinho. Ele sempre vai colocar para nós aqui. Como foi, Rato? Como foi? Vamos dar um papo dele, vamos lá. Vamos dar um papo, vamos descer. O pessoal entregador, quer dizer que essa porra não é? Estão roubando nós. É, isso mesmo, isso mesmo. Como é que é o bagulho? Estão roubando nós, né? Isso, isso. Queremos justiça! Queremos Justiça! Queremos Justiça! Queremos Justiça! Correndo risco de vírus na polícia pra trabalhar seguro Queremos justiça, Queremos Justiça! Chama a repartagem, chama repartagem, chama a repartagem Queremos justiça, Queremos justiça, Queremos Jusciça Queremos, nós quer trabalhar com segurança, nós quer polícia na rua Eu não quero trabalhar, eu nunca vejo uma viatura na rua. Eu não aguento mais ser assaltado. Não aguentemos mais. Essa é a resposta dele, a resposta deles. Essa é a resposta deles agora, isso aí. Eles têm a resposta da candidatura. Eu pago imposto, eu pago imposto. Queremos polícia. Queremos polícia. Queremos polícia. Queremos polícia. Queremos polícia. Queremos polícia. Queremos polícia na pista. O que a gente quer trabalhar? Queremos justiça. Queremos justiça. Queremos justiça. Queremos justiça. Eu pago imposto. Eu pago imposto. Eu pago seu salário. Nós queremos justiça. Nós queremos polícia na rua. Nós queremos polícia. Nós queremos polícia na rua. Eu quero a Globo aqui. Eu não quero esse ator, eu quero o Bande. É nosso, não. Não é nós que está botando essas porra aí. Pode levar esse cabelinho preso aí. Ele está com a gente não. Ele está com a gente não, esse safado aqui. Ele é bandido. Esse aqui é infiltrado. Bandido. Esse aqui é infiltrado. Queremos justiça. Queremos justiça. Queremos justiça. Queremos justiça. Estamos sendo assaltados todo dia. Todo dia. Não é o resto mais. Queremos justiça. 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 Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Queremos justiça! Tá todo mundo sendo assaltado igual na rua a polícia! Nós quer a resposta histórica de vocês! Devolve o carro dele! Tá vendo? Estão o primeiro cidadão de banho! Eu quero carro! 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 Quero entregar meus alimentamentos com segurança! Todo dia estou sendo assaltado! Não aguento mais! Não aguento mais! Não aguento mais! É só a polícia fazendo entrega e nada é feito! Todo dia é um vagabundo assaltando o trabalhador de bem e nada é feito! Estão passando fome! Estão roubando até quentinha! Não tem um polícia! Tem um polícia! Roubaram o pneu do meu carro! Macharam o meu carro aí! Roubaram o pneu do carro dele! Olha lá! Portando pistola para morador! Olha aí! Trabalhador! Passando fome! Olha aí! Olha aí! Filma aí! Filma aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Correndo! Correndo! Não tem um safado! Ah! A polícia não faz nada! A polícia não faz nada! É isso que a gente só fica todo dia que é assaltado e a polícia não faz nada! Eu pago imposto! Eu pago imposto! Não faz nada! Não faz nada! Todo dia essa porra! Não faz o resto! A красão não faz a escrita itemem que eu mando posto, saio! Ele que presta tudo rápido! Só tá trabalhando para apagar dentro mesmo! A grupa! Olha! Ele tem me bater! Eu só quero menos bens materiais! Nada mais nada mesmo! Queremos segurança! A bola da quentinha de Parofa! Queremos segurança! Queremos segurança! Queremos segurança! Queremos segurança! em segurança. Isso. Nós quer paz. 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 Eu não quero dizer que é a maior segurança. Eu não aguento mais essa badena. Eu não aguento mais ser assaltado na rua. Eu não aguento, não aguento. Isso aí é um absurdo com o trabalhador. Essa aí é a resposta da polícia. A polícia não faz nada. Assaltaram o boneco de posto lá. O boneco de posto aí. Após fumando maconha do lado do polícia, o polícia ia ser normal. Agora o pessoal assaltar a gente é tranquilo. Os usuários só vão falar aqui na manifestação. Queremos polícia. 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 Eu quero segurança. 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 Quero segurança Queremos polícia Queremos milícia, queremos polícia, queremos polícia Queremos a imprensa, queremos a imprensa 4h da manhã lá 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 tropeou jogou pra frente tu viu né foi o carro o 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